Nesse vídeo eu vou te dar três dicas simples que podem fazer a sua carreira deslanchar de uma vez por todas. Olá, meu nome é Polozzi, sou especialista em hábitos de sucesso. Eu estou desvendando os segredos da mente para você sair da média e alcançar o sucesso em todas as áreas da vida, conquistando a vida plena que você merece. Não importa o quanto você ganha hoje, a gente sempre pode ganhar um pouquinho a mais. E a pergunta é, por que não? Por que não crescer na carreira? Por que não ser promovido? Ter um cargo de liderança, fazer aquilo que gosta, ainda ajudar as pessoas que eu lidero? Ou seja, se eu crescer na carreira, eu consigo ganhar mais por conta disso. E aí ganhando mais, eu posso dar uma vida melhor para os meus filhos, eu posso ter mais segurança, investir o meu dinheiro, realizar os meus sonhos, adquirir patrimônio. Então eu vou te dar três dicas simples que talvez esteja passando despercebido por você, só que você aplicando, é bem rápido e simples de aplicar, só que já vai começar a fazer um diferencial na sua carreira para que você ganhe mais. A primeira dica é, vista-se bem. É uma dica muito simples, mas muitas vezes as pessoas não dão valor a isso. E quando você se veste bem, você passa credibilidade para as outras pessoas. Uma pesquisa realizada pelo Wall Street Journal foi mostrado isso no site G1, e eles deram bastante ênfase, que pessoas que se vestem bem, elas ganham durante a carreira delas, um milhão de dólares a mais. Ou seja, se você colocar a faixa média do que ganha uma pessoa hoje, segundo dados do IBGE de 2015, uma pessoa na faixa média ganha R$2.500 por mês. Isso dá R$30.000 no ano. E ela vai precisar trabalhar 30 anos para conseguir ter esse valor em reais ainda, um milhão de reais. Agora, pessoas que ganham bem na faixa de R$10.000, R$15.000, R$20.000, elas conseguem atingir um milhão de reais ou um milhão de dólares, como essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos. Então a comparação é em dólar. Só pela vestimenta trouxe essa diferença no ganho que a pessoa tem durante a carreira dela na vida. Então a forma como você está se vestindo está impactando nos seus ganhos financeiros. Observa na empresa que você trabalha as pessoas que têm cargos maiores, por exemplo, e ganham mais. A forma como elas se vestem. Lógico que vai ter alguma coisa ali que sai da média, mas você pode ver que a forma deles se vestirem já é melhor. A credibilidade, a elegância, a autoestima através da sua vestimenta, tudo isso faz diferença até na hora de escolher quem é a pessoa que vai ser promovida, quem é que vai liderar uma equipe. A pesquisa mostrou isso. E não é só uma questão de elegância. A pesquisa mostrou também que tem um efeito psicológico. Quando a pessoa está se vestindo melhor, aumenta a autoestima dela, a postura, a forma dela falar, até a produção química, bioquímica dela muda por conta da forma como ela se veste. Então, na hora que a pessoa vai se trocar ali para ir para o trabalho, e ela coloca uma roupa elegante, e ela fala assim, nossa, como eu estou bonito. Isso muda a forma dela se ver, dela agir. A pesquisa mostrou tudo isso. Então tem um efeito psicológico também. Mas talvez você fale assim, poxa, Polose, mas eu não ganho bem para poder comprar roupas elegantes. Não está relacionado a valor, e sim a forma, o caimento que a roupa tem. Você consegue encontrar, sim, locais com liquidação, só que o corte da roupa, o tamanho. Às vezes a pessoa está usando roupa, calça muito larga, camisa muito larga. Então tudo isso você tem que observar. Começa a acompanhar Instagram de moda, que tem modelos, só para você observar como é a forma deles se vestirem, o conjunto que eles fazem. Pesquisa sobre isso. Começa a colocar importância nisso. E aí você vai trocando o seu guarda-roupa. A ação que você tem que fazer agora é, vai colocando de lado as roupas que te deixam com uma aparência desleixada. E começa a se importar com a vestimenta. Deixa um valor do seu ganho por mês aí para você comprar roupas, roupas novas. Não precisam ser roupas caras, mas precisam ser roupas que caiam bem. Aí você fala assim, ah Paulo, mas eu vou gastar dinheiro com isso. Isso está diretamente ligado ao seu ganho. Você vai fazer um investimento agora para você ganhar mais. Talvez você precise investir aí 100, 200, 300 reais por mês nessas roupas para que você seja promovido e comece a ganhar 5, 7, 10 mil reais. É um investimento que você está fazendo agora para criar um novo valor, um novo efeito psicológico em você mesmo. E isso tem influência nas suas atitudes diárias. Então é um investimento. Já faz isso, anota aí, coloca as roupas de lado que são feias, que estão velhas, que estão te dando uma aparência negativa e começa a se importar com a sua vestimenta. Segunda dica, sorria mais. Nossa, Apulose, mas uma dica se vestir melhor, a outra sorria. Você pode ver que são coisas muito simples. Mas repara para você ver no seu ambiente de trabalho, as pessoas não fazem. As pessoas não fazem aquilo que é simples e por isso que elas não conseguem ter sucesso. Entenda, sucesso é simples, é uma construção. São hábitos que você adquire, hábitos, comportamentos, estratégias que você coloca na tua vida que somadas te levam a ter sucesso. Então, ter sucesso é simples, só que precisa fazer. E às vezes a pessoa não faz porque nem sabe disso. Aí você entra num ambiente de trabalho, as pessoas com a cara fechada ou dão um bom dia sério. Agora, o sorriso tem um efeito psicológico nas outras pessoas. Quando você está com uma pessoa e ela sorrir, ela está dando um sinal, enviando um sinal psicológico para você falando assim, eu sou o seu amigo, eu gosto de você. Vou trazer aqui uma analogia para você entender. Por que a maioria das pessoas gosta do cachorro? Porque quando você vê o cachorro, ele começa a abanar o rabo, fica ali pulando, agitado. A sensação é que ele passa para você, é que você é a pessoa mais importante que existe. E aí, na maioria das pessoas, elas olham para um cachorro e se encantam. Agora, o que é o correspondente no ser humano ao abanar o rabo do cachorro, essa felicidade? É o sorriso. Quando você sorri para uma pessoa e mostra através da sua face que ela é importante, você passa esse efeito psicológico. O sentimento que ela tem é, eu sou importante. Isso mostra que você é uma pessoa diferente. Lembra de algum lugar que você foi que teve um excelente atendimento. Você ficou encantado pelo atendimento daquele local. Repara para você ver como as pessoas agiam, elas sorriam. Os locais que têm os melhores atendentes, eles colocam um sorriso largo no rosto. Eles dão um bom dia. Eu estava esses dias dando um treinamento num hotel e eu fiquei encantado com o atendimento. Porque todos os atendentes, recepcionista, camareira, por todo mundo que você passava, a pessoa te dava um sorrisão e um bom dia. E falava, tenha um excelente dia. Poxa, isso deixou marcado. Isso fez com que eu escolhesse esse hotel para dar os meus treinamentos. Agora, toda vez que eu vou escolher um hotel, eu falo, tem que ser naquele hotel. Por quê? Porque isso fez a diferença. Então, no seu dia a dia, você sorrir mais vai marcar as pessoas, vai fazer você ser lembrado, vai fazer você ser visto como uma pessoa simpática, que mostra positividade, que mostra alegria, que mostra que você valoriza os outros. Isso é muito fácil para você fazer e começar a aplicar. Mas, às vezes, você precisa colocar um lembrete. Então, coloca de plano de fundo do seu celular ou coloca no alarme, você está sorrindo. Coloca no espelho do seu banheiro a hora que você acordar, sorria mais, porque você tem que ser lembrado disso. Quando eu aprendi esse conceito, eu enchi o espelho do meu banheiro com várias frases que eu precisava, era uma conduta que eu precisava ter todos os dias. E lá tinha, no meu código de conduta, um dos itens era sorrir para toda criatura viva que eu encontrar. E aí eu saía com isso na cabeça. E na rua, indo para o ponto de ônibus, quando eu trabalhava na empresa, antes de eu ser coach, eu já saía sorrindo e dando um bom dia para as pessoas. E o mundo é como um espelho. Quando você sorri, ele sorri de volta para você. Então, começa a sorrir mais, isso é muito simples de fazer e você vai notar a diferença. É rápido o resultado que isso vai produzir na tua vida e muito simples de aplicar. Quer cativar as pessoas, então? Lembre-se do cachorro. Saia banana no rabo. Não, banana no rabo não. Sorrindo para elas. E terceira dica para a gente finalizar, muito simples. É destaque-se. Destaque-se. Você quer se destacar na carreira? É só você fazer diferente do que a média faz. Se você fizer diferente do que a média dos colaboradores numa empresa fazem, você já vai se destacar. Aí você olha para o que a média está fazendo. O que a média dos colaboradores fazem? Eles entram no horário e saem no horário. Eles ficam reclamando. Aí reclama do chefe, reclama do vale e refeição, reclama do horário, reclama que está muito frio, essas pessoas reclamam. Elas vão arrumando coisas para reclamar. E aí estão lutando por direitos. Você pode ver o profissional que está na média, ele quer lutar por direitos, mas não fala de deveres. Ele não quer saber do fazer a mais. Ele quer saber dos direitos dele. Então, você quer ser diferente? Quer se destacar? É só olhar para o que a média das pessoas que estão ao seu redor fazem e começa a fazer diferente. Se você começar a trabalhar um pouquinho a mais e ficar do lado do seu líder, da gerência, das pessoas que são decisoras, fazer hora extra sem as pessoas pedirem e você mostrando que quer aprender. Olha, já deu meu horário, mas eu posso ficar aqui aprendendo como faz esse projeto? Eu posso participar desse projeto? Olha, eu trabalho no final de semana, se precisar. E você está mostrando interesse, que você quer aprender, que você quer se destacar, que você quer evoluir. Olha para a média. A média reclama. Sai da rodinha da média que está reclamando e começa a andar com as pessoas que estão falando de coisas positivas, que estão buscando como crescer, buscando formas da empresa melhorar, sendo positivo. Para você se destacar é muito simples. Faça diferente do que a média faz. Se tem pessoas do seu lado na empresa que elas não conseguem crescer, que elas não são promovidas, elas não se destacam, é só fazer diferente do que elas fazem. Não é muito difícil, não. Como eu já disse nesse vídeo, o sucesso é simples. Só precisa ser feito, é ter consistência nessas novas ações. Então, as três dicas é, vista-se bem, dá para você fazer isso agora, dá para você escolher melhor as roupas do seu guarda-roupa. E talvez, se você não estivesse fazendo isso, as pessoas vão tirar sarro, vão falar, fazer brincadeira. Não se importe, porque essas pessoas que vão brincar são aquelas que não conseguem ter sucesso. Então, não ouça pessoas que não conseguem ter sucesso na vida, porque elas não vão te ajudar a progredir. E aí, você começa a investir aí, entra no Instagram, vê como é que você se veste melhor, começa a investir nisso. Segunda, sorria mais. Também já dá para você aplicar e é muito fácil. E terceiro, destaque-se. Com essas três dicas muito simples, você vai se destacar na carreira e aumentar os seus ganhos financeiros. Você gostou desse vídeo? Eu estou agregando valor na sua forma de pensar? Isso é muito importante. Para eu saber se eu estou no caminho certo, deixa um like, o seu like me incentiva a continuar. E aproveita e se inscreve no meu canal. Clica aí no botão vermelho em inscrever-se e vai aparecer um sininho também. Clica nele para ativar as notificações, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ser avisado. Aproveita também e me segue no Instagram. Coloca lá, polose__oficial. Põe polose na busca, você vai me encontrar, porque lá eu compartilho meu dia a dia nos stories, posto mais conteúdo, mostro a minha família, dou várias dicas para fazer você crescer e prosperar em todas as áreas da sua vida. Então vai lá, escreve polose e me segue e a gente se vê no próximo vídeo desvendando os segredos da mente para você atingir uma vida plena. Um forte abraço!